Olá, sou Gracia Albuquerque. Me disseram que eu não poderia ser maquiadora, que para ser maquiadora precisa ter pedigree, que eu estaria bancando a maquiadora. O Instituto Anahigma mudou a minha vida, me devolveu a chance de voltar a sonhar. Hoje sou maquiadora, designer de sobrancelha, especialista no embelezamento do olhar. Você também pode sonhar, aprender e realizar.